Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like e de me seguir lá no Instagram, vai aparecer aqui no meu Instagram. E gente, seguinte, nesse vídeo eu tô reagindo ao rap da Katsuki, que é o rap dos 7 minutos. Pra quem não conhece os 7 minutos, eu vou deixar o canal deles aqui embaixo. Eu sou apaixonada pelos raps deles, eu escuto todo dia nas lives. E eles fazem rap de anime, então se você aí é otaku e gosta de animes, você vai gostar dos 7 minutos também. Então é isso, gente, espero muito que vocês gostem. Não esquece de comentar outros vídeos que vocês querem aqui no canal. E é isso, bora pro vídeo. Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário... Gente, seguinte, veja se a minha voz e o áudio do vídeo tá bom, se dá pra ouvir os dois. Escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Nas outras plataformas digitais. Vou deixar aqui, ó. Ai, será que eu vou chorar nesse rap? Todos deles eu choro. Criminosos colecionando demônios. P.O. 28. 0... 8, 0, 8, under. 7 minutos. Já amei, já amei! Calma aí, calma aí! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, vou começar de novo. Calma, preciso estar equipada, calma, preciso estar equipada. Preciso estar equipada. Pare de gritar Pronto, vai Estou equipada Bora Não é querendo insinuar nada Mas legionário que é legionário Escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais Link na descrição Eu vou chorar, certeza Eu choro tudo Pronto, pronto, pronto Ah! Calma gente, calma, 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 calma Calma aí, calma aí, calma aí De novo, de novo, bora, desde o começo, desde o começo Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário Escuta também no Spotify e nas outras plataformas Desde o começo, bora Não aparece Bora, bora, bora Tudo bem que esse é do Kakashi, mas bora De novo, de novo Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Caramba, velho! Muito bom! Tá bom, minha voz? Assim como de matar, o meu olho é vermelho Tá bom assim, minha voz? Minhas intenções Não passam de piões E minhas manipulações Eita, é verdade Meu poder em outro nível Derrotados no caminho Me pergunto como é possível A máscara esconde A revolta de um ninja Roube tua Roube tua Tchau, tá aí agora Seu melhor? É Varejando seu sangue Uma bicho sem calda Roxica que quisando Tá melhor assim? As camas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão Entre os sete espadas X da neve Com a sama errada Caro, tenho muito tchaca Nunca me derrotaram Vai, cara Pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida Do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse Só na minha morte E eu descobri da minha vida Qual foi a razão Itachi eu te laço Como um corvo Nunca nem procurado Por traição Eu amo Itachi Ai Nossa, é verdade Quando não tiver meus olhos Meu irmão, te falta ódio? Meu Deus do céu Eu amo sete minutos Aaaaaah Aaaaaah O que que faço??? Aaaaaah Música Aaaaaah Aaaaaah Música Aaaaaah Meu Deus, eu amei cada segundo. Estou amando cada segundo dessa música. Eu amei. Gente do céu, muito bom. Eita. Eita. Mano, eu tenho certeza que eu vou viciar nessa música. Vai ser tipo o rap do Itachi, que eu escuto todo dia em live. Vai ser essa música agora. Toda vez que eu escuto 7 minutos, dá vontade de assistir tudo de novo de Naruto. Estava faltando. 7 minutos. Mano, 7 minutos tem que fazer uma live, velho. Cantando. Imagina, tipo um show do 7 minutos ao vivo no YouTube. Surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem se achote. Os lindas mais procuradas do mundo. Mano, eu quero um show. Ué, tem 10, 5 minutos ainda. Parte 2. Ai, meu Deus, gente. Meu coração não aguenta. Meu coração não aguenta. É muita coisa. Meu coração não aguenta. Ai, meu coração não aguenta. Ai, o Tony manda. Eu achei que tinha acabado e agora tem mais. Como assim? Olha a sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de galda buscando Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês É que eu nunca mostrei por motivos óbvios Mas eu tenho uma samba canção da Akatsuki Ai, gente, tudo que eu vejo de Naruto na minha frente eu compro Tudo, tudo Não tem alguém Ah, o tem Gente, eu amo esse canal, velho Eu tô muito feliz que eles voltaram Ah, velho Eu vou chorar e eu não sei porquê Eu vou chorar, mas eu vou chorar Eu amo muito isso É real, né? Ah, ele não era totalmente sem emoção e psicopata Porque, né, nada pra passar a crana Não vou dar spoiler, mas enfim Meu pôdei são renegados E se eu não capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não me resquadra A Axuki Meu pôdei são renegados E se eu não capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Muito bom Vida mãe, né? Acho que ele é o que eu realmente não gosto Da Katsuki O nome do Deus já virou a caí Nossa, eu tinha uma raiva do Deidara Quando eu tava assistindo o anime Só que depois que eu acabei tudo Eu não tenho mais raiva dele Eu até gosto dele Porque ele é irônico A loira mais bonita Gente, tem uma foto Que eu sou muito parecida com o Deidara É muito engraçado Pois eu vou mostrar pra vocês Será que o Crash já viu isso? É muito engraçado É muito engraçado Eu vou mandar, vou mandar pro Crash já Ele ama, velho Nada, eu começo a lembrar do anime E aí, tipo, parece que é real Eu não sei explicar Mexe comigo, entendeu? Mexe de verdade comigo Eu amo muito eles Se vocês não conhecem Vão lá assistir no YouTube Sete minutos Com Z, tá? Minutos com Z Tachi, meu amorzinho Agora você vai ficar assistindo a live, tá? Naruto, não pode ver isso, tá, gente? Não mandem pra ele Ai, ai, ai Muito bom, muito bom Sete minutos Eu amo vocês É isso Eu amo vocês